Vamos receber Jesus, toca os sinos, carrilhões, sacristão, é pra Jesus, fonte inesgotável de graças. Na presença dos anjos a Ti, cantarei louvores, na presença dos anjos a Ti, cantarei louvores. Senhor, eu te adorarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te adorarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a Ti, cantarei louvores. Na presença dos anjos a Ti, cantarei louvores. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Você que está em casa, responda, graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Antes de mais nada, eu queria cantar, às vezes nós cantamos em alma antífona. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Gente, é esse Senhor que nos alegra. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, antes de pensarmos no que é que está tirando a tua alegria. Eu quero que você reconheça. A minha alegria vem do Senhor. Repete isso. A minha alegria vem do Senhor. De novo. A minha alegria vem do Senhor. Cantemos isso. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor Alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor Amém Alegre-se no Senhor Alegrai-vos sempre no Senhor Eu quero que você repita Aquilo que disse hoje o apóstolo São Paulo, no início da carta a Timóteo Eu sei em quem depositei a minha fé E foi no Senhor O Senhor é minha alegria Vai dizendo isso onde você estiver Padre, mas eu não tenho motivos de me alegrar Tem sim A vida A comida que comeu A casa que tem A família que Deus te deu Pode ser que não seja nada perfeito Mas agradeça Alegrai-vos sempre no Senhor Alegrai-vos no Senhor Você vai dizendo para o Senhor os motivos da tua alegria Alegrai-vos sempre no Senhor Alegrai-vos sempre no Senhor Alegrai-vos sempre no Senhor Alegrai-vos sempre no Senhor alegrai-vos no Senhor alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor filhos queridos se a alegria no Senhor nós podemos também colocar diante dele aquilo que tira a nossa alegria o que tira a tua alegria? você pode apresentar para Jesus não precisa padre, se o Senhor soubesse eu não vou saber nem por todo respeito, eu não quero saber, Jesus quer saber é o desemprego que está tirando a tua alegria é uma depressão que está tirando a tua alegria o que é que está tirando a tua alegria de viver? o que é que está tirando? foi uma briga que teve, um bate-boca uma palavra, alguém que está te perseguindo, que está te humilhando, está te espesinhando e a incerteza do mundo alguma burrada que você fez, que você fala meu Deus Senhor isso está me consumindo a alegria isso está tirando a minha alegria então faça o milagre em mim faça o milagre em mim estende a tua mão e toca Jesus e toca Jesus, põe a tua mão e cura nessa doença nessa doença, coloque a mão sobre a enfermidade você que está em casa, coloque a mão onde está doendo é a nuca, é o ouvido, é a perna acredite esse Senhor que toca, cura, liberta vem Senhor, tocar em mim eu preciso ser curado eu preciso ser curado Jesus segundo Jesus nós te pedimos pelas pessoas que estão nas UTIs estão entubados pelas pessoas que estão nos hospitais pelas pessoas que estão dentro de casa estende a tua mão, toca, liberta segundo Jesus quantas pessoas dentro de casa estão envolvidas com drogas põe pra fora da vida dessa pessoa as drogas Senhor põe a tua mão e cura o que está tirando a alegria de dentro de casa a bebedeira Senhor o alcoolismo tira o alcoolismo de dentro de casa que leva palavrões que leva brigas, atitudes ofensas, agressão física se você tem alguém que está com alcoolismo peça Senhor tira esse alcoolismo que está destruindo que está destruindo a minha família tirando a alegria da minha família a alegria de estar dentro de casa porque quando chega o final de semana Senhor é muita briga bebedeira tire a pornografia que está tirando a fidelidade a alegria do casal estende a tua mão e toca Jesus estende a tua mão e cura Jesus e é nesse clima que eu quero rezar com você esta oração de entrega de confiança esse Senhor que está aqui antes de rezar diga comigo Jesus eu creio Jesus eu creio eu creio na tua presença real na Eucaristia eu creio na tua presença real na Eucaristia Jesus eu vos amo Jesus eu vos adoro e eu sei que nesta bênção está entrando em minha casa pela rede vida está entrando nos quartos na sala nos ambientes mais escondidos desta casa nos ambientes mais escondidos desta casa mas também no lugar onde eu trabalho mas também no lugar onde eu trabalho Entra Senhor com a tua paz, com a santa alegria, vamos juntos rezar, Senhor Jesus das Santas Chagas, nós te agradecemos pelo teu coração que tanto nos ama, acolhemos o teu convite, vinde a mim todos vocês que estão cansados, e eu lhes darei descanso, aqui estamos Senhor, machucados e inseguros, para o teu sagrado coração, colocarmos nossos pedidos, preocupações, sofrimentos e esperanças, Senhor, quisestes que o teu sagrado coração, fosse para nós um escudo protetor, e é nele que agora nos refugiamos, e pedimos que nos livre do mal, e de todos os perigos, sede para nós um abrigo seguro, que salva e nos consola nas aflições, nós cremos e esperamos firmemente, nas promessas do teu sagrado coração, Senhor, sabemos que o teu sagrado coração, sangra com o sofrimento de toda a humanidade, tem de piedade, e faça uma aspersão, com teu preciosíssimo sangue, sobre o mundo inteiro, nos dando a cura e a graça, de um novo recomeço, Senhor, purifica nosso interior, e coloque em nosso coração, os teus próprios sentimentos, Jesus, manso e humilde de coração, faz o nosso coração, semelhante ao teu, amém. Senhor Jesus, vamos intercessores comigo, e se você estiver perto de alguém, acredite nessa mão que vai passando, essas chagas de Jesus, o sangue de Jesus, a presença real de Jesus, que vai confortando e libertando, vá Senhor nos presídios, nas casas de recuperação, Senhor Jesus, nós te pedimos, nos hospitais, nós te pedimos, naqueles pais que a creche não está funcionando, que passam dificuldades, por aqueles que não tem comida para pôr dentro de casa, estende a tua mão, Senhor, na vida de todos, nesse sagrado coração de Jesus, nós te integramos esse mês de junho, entregamos o Papa Francisco, com todas as suas necessidades, nós entregamos os sacerdotes, nós entregamos os bispos, nós entregamos o povo de Deus, neste mês, que é também eucarístico, Jesus, neste mês eucarístico, Jesus, nós te entregamos, nós confiamos, venha Senhor curar, libertar, santificar a todos, estende a tua mão e toca, Senhor Jesus, pelo poder, pela graça, pela cura, milagres e prodígios, e você que está me acompanhando em casa, diga, eu tomo posse dessa graça, é para mim a bênção hoje, você que está com insônia, é para mim essa bênção hoje, você que está pensando em suicídio, diga, é para mim essa bênção hoje, você que está desistindo do casamento, é para mim essa bênção hoje, Senhor Jesus, para que seja o teu milagre, Senhor. Senhor, nós te pedimos, e nós te clamamos, Senhor, por aquelas situações, aonde precisamos, do teu Espírito Santificador, Senhor Jesus, neste mês eucarístico, nós queremos pedir, dai-nos mais amor, eucaristia, dai-nos um coração adorador, Jesus, que nós nos voltamos, voltemos, Senhor, estamos distantes, as nossas igrejas estão fechadas, as pessoas estão com saudade da eucaristia, Senhor, mas quando passar, que todos voltem a ti, Senhor Jesus eucarístico, nós te pedimos, neste mês, dai-nos um coração adorador, Senhor Jesus, por todas as pessoas que estão afastadas da eucaristia, por necessidade, pelas paróquias que estão ainda fechadas, as dioceses, as cidades, nós te pedimos, Senhor, tenha misericórdia do teu povo, que está sedento de se sentir esse rebanho, sedento da vida sacramental, Jesus eucarístico, nós professamos a tua presença real, nessa eucaristia, nós professamos, Senhor, nós cremos, e é por isso, que pedimos, para que, mesmo neste Corpus Christi, onde não passarás nas ruas, não irás passar em procissão, visite todos aqueles que já estão agora, neste teu coração, nessa tua presença eucarística, Senhor, nós clamamos e pedimos, Senhor, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro, Jesus, eu preciso de ti, coloque a mão no seu coração, onde você estiver, no coração, no coração, para tocar junto ao de Jesus, Ele que disse, fazei do vosso coração semelhante ao meu, coloque a mão no seu coração, você está de joelho em casa, você está sentado, põe a mão no seu coração e diga, Jesus, eu te amo, 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 Jesus, eu te adoro, eu não consigo viver sem ti, coloque amor, Senhor, no meu coração, e coloque amor, Senhor, no coração de todas as pessoas,